O Marcelo perdeu a mãe em 2016. Ela teve um AVC muito grave e morreu aos 62 anos. E ele não teve dúvidas. Concordou que os órgãos fossem retirados para doação. Uma atitude rara aqui em Goiás. Teve muitas situações na área de saúde que eu já conhecia e nunca tive um preconceito sobre isso. Então foi de imediato. A minha decisão não teve meio termo. O grande problema dos transplantes é a recusa das famílias em aceitar a retirada dos órgãos depois da morte encefálica de algum parente. Aqui em Goiás, de cada 10 famílias, 7 não aceitam. A recusa familiar ainda é o nosso principal desafio. Em Goiás, essa recusa chega a 66%. Então ainda é muito alto. A média nacional é de 46%. Mas a gente sabe que por trás dessa recusa tem isso. A desinformação, a falta de conhecimento sobre esse processo de doação de órgãos. Todos os hospitais do Estado comunicam à central de transplantes quando algum paciente internado tem morte encefálica. O protocolo para confirmar a morte aqui no Brasil é muito rigoroso. Mais até do que nos Estados Unidos. O Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo para se chegar nesse diagnóstico de morte encefálica. É um processo muito seguro, mas que as pessoas desconhecem. Quando o cérebro deixa de funcionar, a morte é irreversível. Mas praticamente todos os outros órgãos podem ser aproveitados para transplante. O coração, por exemplo, até 4 horas depois. O fígado, entre 4 e 6 horas. As córneas, em até 14 horas. E os rins, em até 36 horas. A doação de córneas é diferente para a doação de órgãos. Para doar órgãos, só doa quem tem morte encefálica. Para doar o tecido, que é a córnea, após o coração parado. Então, hoje, a maioria dos óbitos aí serão de coração parado. Uma porcentagem bem menor, cerca de 3%, serão casos de morte encefálica e poderão ser doadores de órgãos. O Marcelo, hoje, tem certeza que tomou a decisão certa, sete anos atrás, quando a mãe faleceu. Eu faria tudo novamente. Eu não teria uma escolha diferente. Porque eu penso assim, a pessoa, ela se foi. O que fica é a saudade, o que fica é os bons momentos. E saber que ela vive, de uma certa maneira, em outra pessoa, seja as córneas, seja a pele, seja um órgão dela, isso, para mim, é gratificante. Saber que, através dela, outras pessoas puderam ter uma segunda chance. A gente entende que é difícil para as famílias conversarem sobre a morte, mas a gente precisa que as famílias conversem sobre isso. Somente assim nós conseguiremos mudar essa realidade.